Capítulo 39 Néfi recebe grande poder A caminho de casa, Néfi pensava nas coisas que o Senhor lhe havia revelado e sobre a maldade dos nefitas. Ele estava triste por causa da maldade deles. O Senhor falou com Néfi e elogiou sua obediência e esforços ao ensinar o Evangelho. Néfi recebeu o poder de fazer qualquer coisa. O Senhor sabia que Ele usaria esse poder corretamente. O Senhor pediu para Néfi dizer aos nefitas que se não se arrependessem, seriam destruídos. Néfi foi imediatamente avisar o povo. Os nefitas não acreditaram em Néfi. Eles tentaram prendê-lo, mas Néfi foi protegido pelo poder de Deus. Néfi anunciou a palavra de Deus a todos os nefitas. Mas o povo tornou-se ainda mais iníquo e as pessoas começaram a lutar uma contra as outras. Néfi orou para que houvesse um período de fome. Ele esperava que com isso os nefitas se humilhassem e se arrependessem. A fome veio. Não choveu mais, a terra secou e eles perderam toda a plantação. O povo parou de lutar. Os nefitas passaram fome e muitos deles morreram. Os que sobreviveram lembraram-se do Senhor e do que Néfi havia ensinado a eles. O povo, arrependido de seus pecados, implorava aos juízes que pedissem a Néfi para acabar com a fome. Os juízes foram falar com Néfi. Quando Néfi viu que o povo se havia humilhado e arrependido, pediu ao Senhor que acabasse com a fome. O Senhor atendeu a oração de Néfi e logo começou a chover. As plantações começaram a crescer novamente. O povo glorificou a Deus e soube que Néfi era um grande profeta. Muitos nefitas filiaram-se à igreja. Eles ficaram ricos e suas cidades cresceram. Havia paz na terra. Alguns nefitas que se haviam aliado aos Lamanitas decidiram atacar os outros nefitas. Os nefitas tentaram derrotar os inimigos que se haviam transformado nos ladrões de Gadianton, mas não conseguiram. Eles próprios haviam se tornado iníquos novamente. Quando os nefitas eram justos, o Senhor os abençoava. Quando se tornavam orgulhosos e esqueciam do Senhor, Ele ensinava-lhes provações para que se lembrassem dele. O Senhor os abençoava. 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 O Senhor os abençoava.